e aí pessoal tudo bem que quem fala é o edu e hoje eu queria trazer pra vocês mais um vídeo de little big planet e vamos lá a gente vai continuar da onde a gente parou que foi aqui se eu bem me lembro foi aqui foi beleza próxima fase é essa aqui e vamos lá eu tô curtindo muito jogar esse jogo espero que agora a gente não tenha mais problemas de captura com a placa nova e olha só começou neurótico eu tô eu fiz um setup bizarro aqui porque eu liguei a minha placa nova a antiga as duas ao mesmo tempo e além disso estou capturando gameplay com o fraps também porque não quero perder de jeito nenhum os gameplays gravados de little big planet se eu perder não consigo gravar de novo né porque aí já vou ter feito a fase é ficar tenso mas vamos lá esse jogo aqui é isso aí caraiba quase esse jogo aqui espetacular trilha sonora muito boa jogabilidade excelente e meu personagem estiloso né notem que ele tem algumas folhas presas ao corpo porque ele acha que é um homem da selva mas ele é um leãozão ou que ele é um leãozão ou não há um leãozão ou não tem mais um aqui para matá matá fácil Beleza, agora eu vou matar Esse aqui com estilo, ó Habilidade Tamanha minha, né, de jogar Jogos de plataforma Também Fui criado a base de leite e jogos de plataforma Dá nisso aqui, né, vamo lá Leonzinho estiloso Toma cuidado Oh, cara Aqui não vai rolar Vamo que vamo Passar por aqui Será que tem alguma coisa aqui? Tem um inimigo Não Ah, será que eu tenho aquele adesivo? Hum, é esse aqui? É, né Beleza, consegui algumas coisas pra mim Show de bola Vamo pra cá, essa música é muito boa Ups, deu um bug ali, estranho Pegar mais bolinhas Não todas Porque eu não tenho paciência, então vamo lá Aê Como é que eu pego aquilo, será? Ah, sim Ah, muito simples Beleza E tinha um item pra cá também Vamo ver Vamo pegar Peguei Que que será que tem aqui? Hum, isso aqui vai me arremessar pra cima? Poderia, né? Mas não, não vai E aqui E aqui, que que temos? Ah, tem um adesivo pra usar ali Mas eu não tenho adesivo Tudo bem, vamo continuar Uh Matei você Vamo que vamo Não sei se vocês notaram Não sei se vocês notaram Mas esse jogo aqui Ele tem três Níveis, né De De cenário Ele é 2D Mas dá pra eu ir pra frente e pra trás É Em alguns trechos só, né Pra frente e pra trás Pra cima e pro lado É, não Não, tá errado, né Eu não lembro como é que é Mas enfim Vamo que vamo Eu nunca fui grande fã de fase do deserto Apesar de eu preferir um deserto Do que uma floresta Cês concordam? Ah, aqui é pra fazer com um amiguinho Eu não tenho amiguinho Sou forever alone Então vamo descer com o leãozinho pra cá E não Eu não falo tudo no diminutivo Porque eu sou viado Eu falo tudo no diminutivo Pra tirar sarro E sim Eu entendo ironias Vamo lá Ah Volta aqui Volta a bolinha Isso Ah Meu querido Que é isso, cara Vamo aqui Vamo lá Meu Eu tenho gravado o vídeo tão tarde na noite Que eu não sei o que falar Eu fico Ah Ai meu bumbunzinho Droga Que eu não sei o que falar Eu tipo Fico Sei lá meu Sei lá Mas o que eu acho que as pessoas veem nos meus vídeos É a minha Ai Ai meu bumbunzinho de novo Droga É a minha espontaneidade Uma vez eu tava vendo um vídeo de um gringo que eu gosto O InedZT E ele tava falando Que o sonho dele era passar Do instante no qual as pessoas veem os seus vídeos Só pra ver gameplay e dicas Pro instante no qual as pessoas veem os seus vídeos Por conta da sua personalidade E do que você diz, né E eu tento ser isso Eu não quero perder qualidade E nem que as pessoas Me assistam só por quem eu sou Eu quero que as pessoas gostem dos meus gameplays E que elas gostem de ver dicas minhas e tal De que jogos são bons O que fazer nos jogos e tal Mas eu acho legal que algumas pessoas se interessem pela minha personalidade Pela minha vida Eu Eu prezo muito pela minha vida particular Por isso que Pelo meu canal Vocês nunca vão ver foto da minha namorada Oh, tiraram uma foto minha Falando em foto da namorada Nossa, que imbecil que eu sou Como foi ridículo o que eu acabei de fazer Mas enfim Vocês nunca vão ver foto da minha namorada Nem eu falando da namorada Dos meus pais e tal Eu não vejo problemas em eu me expor Ai, cuidado Mas assim Eu expor a vida da minha família Eu não acho justo Ai, cuidado Ai Vamos levar isso pra lá Vai, 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 vai Ai Droga Ai, caraiba Não tá dando certo a minha tática de gênio Deixa eu colocar isso aqui Consegui Beleza Show de bola Vamos continuar Eita E agora Aquilo ali vai explodir Sinto eu Ah, bem na horinha Que eu tava Ai Vai Aê Ai, com a boinga Ixi Ai Droga Desse jeito eu vou morrer E agora Ai, eu entendi Onde ilumina É onde vai cair a bomba Sai Aê Ô, droga Tô preso Sai Ufa Isso foi maldade com o Leonino Isso Oh, um braço Ai Aquilo ali foi maldade Porque, tipo Não tinha como eu escapar Como é que eu faço agora? Eu dou uma queimadinha no bumbum? Ups Quase Tá, vamos em frente Tô com medo Oi Carrinho Ê Terminei Beleza Show de bola Tô muito feliz Alegre Com a minha saia de plantas Isso aí Vocês gostaram da roupinha nova? Aê Ganhei até um troféu Ó o bracinho Ó o bracinho Ó Dá um tapa Ah I'm going Aê Tô muito feliz Beleza Vamos então em Nossa, deu até pra ouvir o barulho do controle Né Ó Vamos em Mais uma fase agora É Show de bola Show de bola Não quero jogar de novo esse mapa Quero ir Pro próximo Ai, ai Falar mapa é mania de quem joga COD, né? Low Rider O nome da fase não me é estranho Porém eu não lembro o que acontece nela Bom, vamos que vamos Vamos que vamos Vai logo o loading Eu detesto o loading É um mal necessário, né? Deixa eu mexer no controle aqui enquanto isso Ó, tá vendo? O Leonino mexendo ali Caramba, tá demorando esse loading, hein? Aê, show de bola Vamos lá Esse jogo aqui é altamente recomendado Depois que eu zerar ele vai ter gameplay do LittleBigPlanet 2 Sai Eita Ah, é pra cá? Vamos que vamos Bem rápido Será que eu tenho aquela placa ali? Não, não tenho Então vamos continuar em frente Eu não lembro direito dessa fase Para, mano Vai em frente Aê Beleza Agora volta Agora vai pra frente Isso Tá sem música ainda Tá, vamos que vamos Não dá pra mim? Não, não dá Ótima loirinha ali atrás Tá bom Eba, itens pra mim Eba Beleza Aê Começou a música E agora é só alegria Ups, achei que eu ia cair Como é que eu pego vocês? Ah Assim Eita Tudo bem Vamos continuar Eba Onde eu tô? Ah, dá pra segurar nas lâmpadas Beleza Ah, não dá pra eu cair Pra cá Agora Agora pra cá Ah Perdi Eu não quero continuar Vamos Pro céu E avante Aê Carrinho Ah, eu quero vocês Você Ah, eu não vou nem me arriscar aqui Sai fora Vamos que vamos Aê Agora é só Subir Eee Tem uma lâmpada ali Será que eu tenho que pegar na lâmpada? Ah, não Tá bom Tem que vir pra cá Pegar no pedaço de esponja Derruba, derruba Aí Peguei o item Ah, entendi Agora eu tenho que vir pro plano de baixo Dar uma ré Ir pra frente Tranquilo De boinha De boinha Não 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 Aí Beleza Ué Ah, eu tenho que pegar na alavanca ali em cima Toda vez que eu falo isso vocês pensam besteira, né Eu não pretendo fazer nada disso que vocês pensaram Ups Tem que tomar cuidado aqui Vai mais um pouquinho pra frente Isso, obrigado Não Não pisa no câmbio Idiota Aí Que fase estranha Deixa eu pegar vocês E ao mesmo tempo tomar Ah, sai fora Ai Ai Ai, tem um negócio no chão O que eu fiz? Eu nem sei porque eu ganhei um troféu agora Mas tudo bem Vamos em frente Nossa, quase que eu morri Ah Ai Ai Tomei choque, droga Olho Peguei um olho Vamos pra cá Aí E agora Eita mapa esquisito Vamos pra cá Ah Dá pra Ai Ai Eu vou pegar aquilo ali Vou aproveitar a física do jogo E vou pular Ou não Não vou conseguir Vai Não Deixa Ah, desencana Nem deve ser por ali que faz isso Ó a loirinha ali de novo Deixa eu marcar território pra cá Eu quero vir pra cá Tá bom Vamos Sem dar ré Vamos pra frente Beleza Agora a gente vem pra cá Ó o meu personagem flicando Por que o personagem sempre flica nesse jogo, hein? Sei lá Não Idiota Isso Não Ó o maluco me parando ali, cara Que isso Sai Ó esse carro é da hora Ai, é pra eu tirar Ah Meu carrinho ficou pra trás E eu morri Ah Droga Vamos Vamos Aê Vai Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Ah, trouxa Otário Babacão Imbecil Burro Cretino Otário Trouxa Aí Ó Ó Gostosona Aí Bom, beleza Terminou o gameplay Tá tarde da noite já Na hora que eu tô gravando isso aqui Então eu não sei direito o que falar pra vocês Então ficamos por aqui Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei De adicionar o vídeo aos favoritos Assim você me ajuda muito com a divulgação E avaliação do canal e do vídeo E ficamos por aqui com o nosso querido Leonino Muito lindo E é isso aí, pessoal Valeu Falou